Uma tendência de mercado cada vez mais comum, unidade de saúde dentro de um shopping. O serviço segue, portanto, essa tendência e a pessoa vai ao médico, pode fazer um exame e pode ir no mesmo espaço, passear e fazer compras. Deixa eu ver. Equipamentos de alta tecnologia, exames em 3D e uma ampla estrutura de aproximadamente 383 metros quadrados. São detalhes da unidade de saúde instalada dentro do shopping, que fica entre Votorantim e Sorocaba. Os pacientes podem ir ao médico e às compras no mesmo lugar. É mais uma facilidade para o nosso cliente que busca opções de serviços. Então ele pode resolver tudo num único dia, num único lugar. Já no início das atividades, vários procedimentos estarão disponíveis, desde consultas até exames específicos. Essa unidade vai trazer serviços de ultrassonografia, coletas de exames laboratoriais desde as 6 horas da manhã e também uma unidade de vacinas também. A unidade é destinada para o público em geral, mas com alguns recursos voltados especialmente para a saúde da mulher e acompanhamento de gestantes. Os equipamentos permitem bastante detalhes, especialmente detalhes durante o período de gestação, que as mulheres fazem os exames. A mãe pode acompanhar também isso em frente. Então, dando comodidade, bastante tecnologia e qualidade à assistência. Os atendimentos começam nesta terça-feira e, para se ter uma ideia, a agenda já está praticamente lotada. Cerca de 300 exames já estão agendados para a primeira semana de funcionamento. E mesmo estando dentro do shopping, o horário da unidade é diferenciado. Vai das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite, justamente para que toda essa demanda seja atendida. O novo espaço também conta com uma sala comercial, que irá tratar de outros assuntos administrativos.